A doutora Liz estará aqui daqui a pouquinho, ok? Ótimo, obrigado. De nada. Katrina é uma garota que eu tô namorando. Nos conhecemos online, mas ela tá na cadeia. Então... Mas ela vai sair em breve. Na expectativa da saída dela, eu achei que eu tinha que mostrar para ela. Só para ela não ficar surpresa quando visse de fato. Podemos nos corresponder por e-mail, mas enviei fotos e ela disse Ah, você precisa cuidar disso. E nem tanto só pela estética, mas por questões de saúde também. O tempo tá passando e eu preciso resolver isso, senão ela não vai ficar feliz. E sinceramente, eu quero que ela não fique chateada. Ela disse, se cuida, eu gosto de você. Olá. Olá. Você é o Ed? Sim, sou eu. Prazer em conhecê-lo. Sou a doutora Liz. Eu vou tirar minha máscara porque estamos aqui fora. Tá bom. O que te traz aqui? Eu tenho um caroço bem aqui. Fica logo acima do meu cinto. Entendi. Bem aqui, ó. Deve ser muito irritante ter uma coisa nesse lugar. Há quanto tempo tem? Cerca de cinco, seis anos. É algo que pode esconder das pessoas? Sim, sim. A única pessoa que já viu é minha namorada. Ela tá na cadeia. Ah, ok. Ok. E quando começou? Eu nem soube o que dizer. O que que se fala pra uma coisa assim? A única coisa que eu consegui fazer é tentar mudar de assunto, fazer mais perguntas sobre o caroço. Eu acho que começou como uma bolha, mas nas últimas duas semanas ele estourou. Foi de repente. Ah, é mesmo? Você ainda pode... Se eu posso removê-lo se precisar? É essa a questão? É. Bom, é um pouco mais difícil de remover porque às vezes já está bem destruído numa gosma. Certo. Assim que fiquei sabendo da condição do caroço do Ed, eu fiquei um pouco preocupada. O fato dele já ter estourado vai dificultar a remoção. Eu preciso dar uma examinada de perto pra ter uma ideia melhor. Ele fica pra fora assim? Parece um pequeno mamilo, sei lá, né? É, é. Ah, realmente parece que tem alguma coisa aqui. Ah, um pequeno saco, como se fosse... É, é um balão vazio, né? Isso, parece um balão vazio, é. Dá pra ver o finalzinho dele querendo escorrer pra fora. É. E eu consigo senti-lo bem aqui embaixo. Não dá pra ver, mas dá pra sentir. É. Mas parece um mamilo também. Eu acho que isso é um cisto. Mas o fato de estar inflamado, de já ter estourado, significa que deve ter um tecido cicatricial nessa área. E também muda a direção que o cisto cresce. Pode ser uma coisa que eu não possa remover. Vamos ver? Ok, eu vou avisar as meninas pra prepararem tudo. Tá ótimo. Te arrumar, ok? Ótimo. Então, até daqui a pouco. Eu tô torcendo pra que a doutora Lee consiga esvaziar esse balão. Aí, quando a Katrina sair, poderemos nos divertir. Dá uma olhada. Ah, legal. Com certeza tá irregular, porque eu coloquei anestesia bem embaixo, mas haverá uma linha bem bonita depois. Tá demais. Embora tenha alguns pontos ali e talvez fique uma cicatriz, é muito melhor do que ter um caroço, né? Obrigado por tudo. Não há de quê. Agora você tá novinho em folha pra quando acabar essa pandemia. É isso. Acho bom a Katrina se cuidar porque ela ainda não me viu por inteiro. Espero que ela esteja pronta pra esse bonitão quando ela sair. Porque... O que é isso? É isso? Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Obrigado.